Os republicanos alcançaram ontem no estado do Wisconsin uma vitória histórica e galvanizadora a cinco meses da eleição presidencial nos Estados Unidos. O governador Scott Walker, um ultraconservador do Tea Party, foi reeleito num escrutínio antecipado depois de ter sido obrigado a admitir-se reconfortado pela eleição, o Walker afirmou. Esta noite dizemos ao Wisconsin, dizemos ao país e ao mundo inteiro que os eleitores querem que os responsáveis hajam e tomem as decisões difíceis. Num processo raro nos Estados Unidos, os democratas tinham conseguido convocar uma eleição antecipada na esperança de derrubar o Walker. Em causa estão as políticas de direita do governador e, sobretudo, a intenção de adotar medidas que reduzem o poder dos sindicatos da função pública, os benefícios dos seguros de saúde e o montante das reformas.